Senhor, nós queremos louvar o Senhor por esses dízimos e ofertas Profetizar, Pai, a prosperidade do Senhor sobre a tua igreja Pedindo a Ti, Senhor, honra a Tua Palavra que diz Que o Senhor abriria as janelas dos céus E pensam sem medida Seria derramado sobre a tua igreja Amém, amados? O Ministério de Teatro, através da pastora Maitana Você quer falar alguma coisa? Não? Eles têm mais um vídeo para estar apresentando nessa noite para a igreja Amém? Nós queremos desde já agradecer ao Amarildo Ao Daniel, que filmaram, fizeram a edição desse vídeo A hora que tiver no jeito Se quiser apagar a luz para mostrar para a igreja Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No verso 8 Noé Legenda Adriano E ele diz assim Faz uma arca de em dilúvio O capítulo 7 O verso 1 diz assim E o Senhor Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Naquele tempo começa a acontecer o que tem acontecido e começou a chegar as E Deus E Deus diz, Deus diz, eu vou matar todos eles E Deus ao olhar a terra Falou assim, eu não vou acabar a terra Por causa desse homem E ele diz para Noé Noé, eu vou acabar com todo mundo Eu vou só deixar você e os seus Faz uma arca Muito grande E coloca ali Eu vou colocar ali todas as espécies de animais Agora imagina queridos Essa cena Naquele tempo Os homens viviam em torno de 600, 700 anos 800 anos de idade Teve homens que viveram com mais de 900 anos de idade É muito tempo, não é verdade? Já pensou hoje Nós estamos aí com 70 enfado e cansaço 600, 700, 800 anos A arca, queridos Provavelmente ela demorou quase 100 anos Para ser construída Agora imagina essa cena Noé Com os seus Construindo uma arca Enorme Enorme Eu vou falar para você em metros mais ou menos Quanto que era essa arca Preste bem atenção A arca ela tinha aproximadamente 150 metros de comprimento 25 metros de largura E 15 metros de altura Segundo os estudiosos Ela poderia comportar 125 mil animais De grande porte Fora Animais pequenos Insetos Cobras E tudo isso Conseguiu imaginar o tamanho disso Sim ou não Tem pessoas que conseguem imaginar isso 15 metros Eu não sei Prédio de quantos andares deve dar isso Sete andares Prédio de sete andares Agora imagina Queridos Durante 100 anos A porta daquela arca Esteve aberta Durante 100 anos As pessoas Ai Nossa parece que eu pulei de 20 metros agora Oh papai Lá está queridos Noé construindo a arca E o povo Nas festas Bebendo Bagunçando Prostituindo Correndo atrás do que era seu interesse E de repente Naquele tempo Como nem agora Havia As línguas pequenas Sabe o que é língua pequena? Sim ou não? Os fofoqueiros Que se reuniam nos bares Naquele tempo não tinha bares Mas deviam reunir nos lugares Para ficar falando Então imagina queridos Essa cena Oh você viu o Noé? Doido Diz ele que conversou com Deus E Deus mandou ele fazer um barco bem grandão E outra coisa Diz que vai cair água do céu Vai chover Há cem anos Aquele homem Escutando todo tipo de chacota Contra a vida dele Você consegue imaginar isso? Durante quase cem anos As pessoas passando ali E Noé falava assim Oh vai chover cara Deus vai acabar com tudo Arrepende Me ajuda a construir essa arca aqui Você tá é louco Você tá é doido Durante cem anos ele ali Cara vai chover muito Me ajuda a construir A porta da arca ainda tá aberta Enorme Durante cem anos Aproximadamente cem anos Aquele homem queridos Com certeza Sofreu todo tipo de Brincadeira e chacota O que que nos separa? O que que nos Diferencia Daquela época de Noé? Quantos estão dizendo assim? Jesus está voltando E quantos que já tiraram sarro de nós Porque nós falamos Que Jesus está voltando Ah tem 60 anos Que eu escuto isso Que Jesus está voltando O que nos diferencia Cris Daquele tempo? Quantos de nós Que estamos na igreja Que não temos tempo Pra Deus? Será que temos tempo Para construir a nossa arca? Será que estamos Construindo a nossa arca? A porta da graça A porta da graça A porta ainda está aberta Você pode falar Graças a Deus por isso? A porta da graça Ainda está aberta Mas chegou o momento Queridos Preste bem atenção Depois de tudo isso daí Deus mandou os animais Deus fala pra Noé Sim Entra agora Entre Entrou O próprio Deus Vai lá e Tão Fechou a porta Fechou a porta E agora Ninguém mais pode entrar Ninguém mais pode sair E de repente Queridos Começa a chover Agora imagina A chuva vindo O povo que zombou De Noé Começa a chover Preste bem atenção Isso é o que eu vou falar pra você Os animais obedeceram a Deus E o homem com coração duro Não obedeceu a Deus Consegue entender isso? Os animais irracionais Obedeceram a Deus Para ter a salvação E o homem E o homem Não obedece a Deus Quantos de nós Que estamos Me perdoe a palavra Como animais Irracionais Que não estamos vendo As estações do tempo De repente Deus fecha Fechou Fechou a porta da graça Ninguém mais entra Ninguém mais sai E aí meus amados Começa a chover Fala pra pessoa Que está do seu lado Assim olha Começou a chover Vira pra pessoa Que está do outro lado E fala assim Começou a chover E eu tenho uma péssima notícia Pra te dar Fala pra ela Fala assim Eu tenho uma péssima notícia Pra te dar Pastor Por que você está mandando Eu falar pra essa pessoa Que está do meu lado? Pra ela acordar Pra ver se ela desperta Agora imagina a cena Junto comigo A palavra de Deus Diz, queridos Que Foram aproximadamente Sete dias Até que a água Começasse A mexer Com a arca Imagina A cena Vamos imaginar Que nós estamos Dentro da arca Vamos? Fala assim Comigo Vamos De repente Fechou a porta Lacrou Não tem mais como Ninguém entrar E nem nós Vamos sair mais Fechou a porta da graça Quantos aqui Tem alguém Que está em casa Que não vem na igreja hoje? Começou a se preocupar Porta fechou Alguém ficou em casa E agora? Quantos aqui Tem pessoas Que amam Que você ama Tem um carinho Muito grande Por essa pessoa E ela não está aqui Hoje Dentro da igreja Começou a pensar? Não A porta fechou Não tem como você Sair em direção A essa pessoa Essa pessoa Pode vir Pode bater na porta Pode esmurrar a porta A porta não vai abrir Porque o Senhor Fechou a porta A porta está fechada E começa a chover Começa a imaginar A cena Nesse tempo De Noé De repente A porta fechou Foi lacrada Pelo próprio Deus E começa a chover E aí começa a ver Um desespero Para o lado de fora Para o lado de fora Abre Noé Abre essa porta Noé Eu quero entrar Pelo amor de Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Uma multidão Começa a bater Naquela porta Naquele Naquele barco Para o lado de fora Desesperado Consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Você aqui dentro E uma pessoa sua Que você ama Está lá fora Não tem mais jeito E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem mais tempo Não tem mais tempo E aí? E agora? Ah, queridos Estou conseguindo Colocar isso No seu coração? Você está conseguindo Entender isso? Ah, pastor Isso daí Foi lá em Noé Mateus 24 32 Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus Capítulo 24 Capítulo 24 A partir do Verso 32 Aprendei Pois a parábola Da figueira Quando os seus ramos Renovam E as suas folhas Brotam Sabeis que está Próximo O Verão Assim Assim também Vós Quando virdes Todas essas coisas Sabeis que está Próximo As portas Em verdade Vos digo Que não passará Essa geração Sem que tudo isso Aconteça Passará o céu A terra Preste bem atenção Comiam Moinho Isso é agora Pode ser agora Pode ser daqui Dez minutos E o próprio Jesus fala assim Olha Da mesma maneira Que foi com Noé Será agora Casavam Davam-se em casamento Bebiam Festejavam Estavam preocupados Somente com o seu próprio Eu Com as suas próprias coisas E não queriam saber Das coisas De Deus Assim Será A vinda Do filho do homem Amados O que você Tem feito Para o reino De Deus Se hoje Queridos Nós nos considerássemos Dessa mesma maneira O Senhor Fecha a porta Da graça Você está Salvo E os seus Você consegue Imaginar isso Pessoas que você ama Desesperado Querendo a salvação E você Tendo O poder De dar a salvação Para essa pessoa Pastor Eu com o poder Sim Através do nome De Jesus Cristo Trazendo salvação Quantas almas Você tem ganho Para Cristo Para quem Você tem falado De Jesus A sua preocupação Tem sido Jesus O seu coração Arde por Jesus Você tem se Preocupado Em ganhar almas Você tem se Preocupado Em falar De Jesus Amados Verão Entra verão Sai verão É a mesma coisa Parece que existe Parece que não existe Algo no mundo espiritual Nesse lugar As pessoas Parecem que elas Não precisam De Jesus No verão Quantos de nós Estamos preocupados Somente Com o que Eu posso pegar Quantos de nós Preocupados Somente Com o pessoal Quantas almas Você ganhou Para Jesus Esse ano Para quem Você falou De Jesus Esse ano Para quem Nós temos Homens Mulheres Sábias Nesse lugar Vamos ver Por favor Alexandre Coloque aí Provérbios Capítulo 11 Verso 30 Quero ver Se você é sábio Provérbios Capítulo 11 Verso 30 Você é sábio? Já não escutei Mais ninguém Falando que é Está escrito Na Bíblia Olha o que Diz assim O fruto Do justo É árvore De o que? De vida Ponto e vírgula E o que ganha Almas É sábio Tem sábios Aqui nessa noite? Amados Eu queria tanto Que vocês tivessem Uma paixão No seu coração Como eu queria Que vocês tivessem Paixão por almas Como eu queria Você sabe o que Que é paixão? Você já viu Um casalzinho novo Quando começa a namorar? Eles ficam Dois bobinhos Não é verdade? Alguém aqui já Se apaixonou? Eu sou até hoje Apaixonado pela Pastora Zali Não vivo sem ela E vice-versa Não é meu amor? Fala que não Pra ver É igual assim É tão apaixonado Que às vezes Você não tem nem conversa Um fica com o outro Um pega no dedinho Do outro Fica assim Vou quebrar seu dedinho Aí a menina fala assim Duvido Vou quebrar seu dedinho Duvido Não tem conversa No banco da praça Cidade lá de Minas Cidadezinha Só tem a praça pra ir Não tem? Tipo lá naquela cidade Como é uma cidade boa De Minas aí Que só tem a praça? Hã? Serro? Rio Vermelho Galiléia lá de Minas Só tem a praça Passa dez Sentadinho na praça Casalzinho, né? Não tem o que fazer Olhando para as estrelas O homem não sabe O que conversar Né? Um torce para o Atlético Outro para o Cruzeiro Então para não dar confusão Fica quietinho os dois Aí ela fala assim Ele fala assim pra ela Pegando o dedinho Já meia hora de lá Vou quebrar seu dedinho Duvido Vou quebrar seu dedinho Ela Duvido Vou quebrar seu dedinho Ele Quebra o dedinho dela Mas aí vai junto pro hospital Passa ali, né? Junto Tal Vocês não entenderam a piada, não? Não Queridos, quando a pessoa Tá apaixonada Ela pensa nessa pessoa 24 horas Ela quer estar junto Ela assim Fantasia, não Assim Embeleza por essa pessoa Isso é ser apaixonado Por uma pessoa Como eu queria que vocês Fossem apaixonados por almas Em ganhar almas Quando uma pessoa Tem paixão por almas Ela se preocupa Queridos Se as almas Estão indo pro inferno Ou não Você consegue imaginar Quantas almas Estão indo pro inferno? Você consegue imaginar Quantos morrem Sem aceitar Jesus Cristo? Você consegue imaginar Que de repente Os seus Estão indo pro inferno Sem você Ganhar eles pra Cristo? Por vergonha Por medo Ou porque Nós estamos preocupados Somente com eu mesmo Quantas preocupações Nós temos Queridos Mas não nos preocupamos Com as coisas de Deus Se cada um De nós Que aqui estamos Vamos colocar Que nós estamos aqui Em 300 pessoas Se cada um De nós Ganhássemos Uma alma Por semana Já dobraríamos Para Agora imagina Queridos 600 Ganhando mais uma alma Quantos? Temos pessoas boas De matemática Aqui? Tá vendo? Você consegue entender? Olha pra tua mão Por favor Olha pra tua mão Você sabia que um dia Você vai encontrar Com o Senhor Jesus E ele vai falar assim Deixa eu ver as suas mãos Você sabia disso? Ou não sabia? Ele vai encontrar com você Ele vai falar assim Deixa eu ver as suas mãos A primeira coisa Que ele vai perguntar Pra você é Deixa-me ver As suas mãos E ele vai falar assim Cadê os talentos Que eu dei pra você? Quantas almas Você ganhou? A palavra de Deus Diz assim O fruto do justo É árvore de vida E o que ganha Alma É sábio Você quer ter galardão No céu? Ganha almas Pregue o evangelho Primeiramente Tenha testemunho De crente E pregue o evangelho Se cada um de nós Ganhássemos uma alma Queridos Por semana Vamos tirar então Por ano Por ano Uma alma Por ano Nós teríamos Seiscentos Em um ano Em dois anos Mil e duzentos E aí Em três anos Gente Vocês não sabem fazer cálculo não? Mil e duzentos Com mais mil e duzentos Você consegue entender isso? Então significa que Você e eu Não temos ganhado Alma nenhuma Isso é vergonhoso Vergonhoso E perigoso Sabe por que amados? Porque a volta do Senhor Está muito próxima Por favor Tenha paixão Por almas Não queira fazer O que a sociedade Queira que você faça Noé queridos Ele foi contra a sociedade E teve salvação Para a vida dele Deu para vocês pegarem Ou não? Não só o Noé Mas Daniel Coloquei Tem alguns nomes aqui Noé Abraão Moisés Daniel Foram homens Queridos Que disseram Não Para a sociedade E sim Para Deus E Deus Honrou eles Quem somos nós? Nós temos falado Sim para a sociedade E não para Deus? Ou não Para a sociedade E sim para Deus? O que você tem feito? Você é mais um? Você é mais um Aqui dentro da igreja? Se você for mais um Aqui dentro da igreja Você está indo Para o mau caminho Faça a diferença Faça a diferença Não Eu não sou mais um Eu estou para fazer a diferença Nessa sociedade corrompida Aquilo que eles acham Que é certo Eu não concordo Eu sou uma pessoa Que ganha almas Para Cristo Eu sou uma pessoa Que prega o evangelho Faça a diferença Não sente na mesa Dos escarnecedores E seja mais um Nessa mesa Em nome de Jesus Cristo Igreja Faça a diferença Por favor Tenha paixão Por almas Queira pregar o evangelho Queira ganhar almas Para Cristo Em nome de Jesus Eu peço isso Igreja A volta do Senhor Está muito próxima E o que nós temos feito Quantos queridos Que só sabem criticar Quantos que só sabem Reclamar Mas não pregam o evangelho Não trabalham Só criticam 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 E não pregam o evangelho 1 Coríntios Capítulo 9 Verso 16 Olha o que o apóstolo Paulo fala Se anuncio o evangelho Não tenho de que me gloriar Pois sobre mim Pesa essa obrigação Porque Ai de mim Se não pregar o evangelho Se faço de livre vontade Tenho um galardão Mas se constrangido É então A responsabilidade De dispenser O que está Me confiado Nesse caso Qual é o meu galardão É que evangelizando Proponha de graça O evangelho Para não me valer De direito Que ele me dá Porque sendo livre De todos Fiz-me escravo De todos Afim de ganhar O maior número possível Aqui quem está falando É o apóstolo Paulo Procedi para com os judeus Como judeu Afim de ganhar quem? Os judeus Para os que vivem Sob o regime da lei Como se eu mesmo Assim vivesse Para ganhar os que vivem Debaixo da lei Embora não esteja Debaixo da lei Aos que sem lei Como se eu mesmo Fosse Não estando sem lei Para com Deus Mas debaixo Da lei de Cristo Para ganhar os que vivem Fora do regime Da lei Fiz-me fraco Para com os Fracos Com o fim De ganhar os fracos Fiz-me de tudo Para com todos Com o fim De por todos os modos Salvar Alguns Tudo faço Por causa do evangelho Com o fim De me tornar Cooperador com ele Não sabeis vós Os que correm No estádio Todos Na verdade Correm Mas um só Leva o prêmio Correi de tal maneira Que os alcanceis Todo atleta Em tudo Se domina Aqueles Para alcançar Uma coroa Corruptível Nós Porém A incorruptível Assim Corro eu também Sem meta Não sem meta Sim Assim luto Não como Desferindo os golpes No ar Mas esmurro No meu corpo E eu reduzo A escravidão Para que Tendo pregado A outros Não venha Eu mesmo A ser Desqualificado O apóstolo Paulo aqui Ele diz assim Olha Eu me fiz De tudo Para com todos Para ganhar Alguns Queridos Se ele estava No meio dos judeus Ele se comportava Como judeu Se ele estava No meio dos ímpios Ele se comportava Como os ímpios Mas sempre Para ganhar vidas Tudo que Paulo fazia Era para pregar o evangelho Para ganhar almas Será que nós Temos feito isso Será E ele ainda diz No final Vocês sabem O que eu faço Eu esmurro A minha carne Depois de ter pregado Depois de ter ganhado Almas Eu esmurro A minha carne Para quando o Senhor Chegar Não me encontrar Desqualificado Você já parou Para pensar nisso? O apóstolo Paulo Disse dessa maneira Ai de mim Ai de mim Ai de mim Que você possa Falar também assim Ai de mim Como estão as tuas mãos? Como estão as tuas mãos? Se você for arrebatado hoje Ou se o Senhor Te chamar hoje E você chegar perto dele Como estão as tuas mãos? Quem tem sido a igreja Presideriana renovada Diante do Senhor? Será que nós estamos Alegrando o Senhor? Será que nós estamos Tirando um belo sorriso Da face do nosso Deus? Quantos cristãos Vamos colocar Quantos membros Dessa igreja Tem trocado o Senhor Por coisas tão banais Quantos? Quantos queridos? Blasho Quantos? Judas Por favor Verso 16 Você que trouxe a Bíblia Lá no finalzinho Antes de Apocalipse Epístola de Judas Verso 17 Por favor Vós porém amados Lembrai-vos Das palavras Anteriormente Proferidas Pelos apóstolos De nosso Senhor Jesus Cristo Os quais Ves diziam No último tempo Haverá escarnecedores Andando segundo As suas ímpias Paixões São estes Os que promovem Divisões Sensuais Que não tem o espírito Vós porém amados Edificando-vos Na vossa fé Santíssimas Orando no espírito Guardai-vos No amor de Deus Esperando a misericórdia Do nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna E compadecei-vos De alguns Que estão na dúvida Salvai-os Arrebatando-os Do fogo Quanto aos outros Sede também Compassivos Em temor Destestando-os Até a roupa Contaminada Pela carne Judas Diz aqui um pouquinho Se você for atrás E observar aqui Ele vai falar Sobre pessoas Que não obedecem A liderança O governo Que causam Confusão Dissensão E separação Igreja Mas aqui No finalzinho Judas Ele vai falando Assim De pessoas Que estão Em dúvida Do evangelho Ok E ele diz assim Vai lá E salva Essas pessoas Do inferno Do fogo Agora Aqueles que já Provaram Do espírito Que já provaram E tem causado Dissensão Com eles Não dê nem a paz Nem pegue Na mão deles É assim Que Judas Fala Mas para aqueles Queridos Que ainda Tem esperança Pregue o evangelho Fale do amor De Deus Você tem falado Do amor de Deus? Você tem pregado O evangelho? Você tem ganhado Almas ao Senhor? Amados Deus tem nos dado Almas poderosas Para entrar No inferno Existe uma mídia Nossos cultos Entram em vários lugares No Brasil Em vários lugares No mundo O Facebook É uma bênção Mas também pode ser Uma maldição Eu tenho visto Cada porcariada Nesse Facebook De crentes Membros Dessa igreja Que eu vou ter que sentar Com cada um E falar Please Please Fale do amor De Deus Fale do que Deus Fez na sua vida Fale do que Deus Está fazendo Com você Você quer criar Inveja nos outros? Fala de Deus Fala o que Deus Está fazendo Na sua vida Fala da transformação Deus está fazendo No seu casamento Na sua vida No seu caráter No seu temperamento Pregue o evangelho O interessante É que às vezes Nós colocamos coisas Fala assim Deus agora Eles vão dar share E não dar share Dar share em porcaria Mas naquilo que nós postamos Não dá Deus te deu Ferramentas Para pregar o evangelho Use dessas ferramentas Mostre o que Deus Está fazendo Na sua vida Amados Nome de Jesus Um dia Um dia Um dia Eu e você Vamos encontrar Com o Senhor E ele vai falar assim Deixa eu ver a sua mão E aí O que você tem feito? Você pode fechar os teus olhos Abaixar a sua cabeça Amém ore a Deus e durante essa oração mostre as suas mãos para Deus mostre as suas mãos para o Senhor e pergunte para o Senhor se você tiver coragem de como que está a sua vida diante dele o que você tem feito em prol do evangelho quais tem sido as suas prioridades diante de Deus quais tem sido as suas prioridades qual tem sido a sua prioridade para esse ano nessa sua listinha de prioridade ouve orar queridos que nos constranger porque o amor de Deus tem que nos constranger o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma quantos preocupados com trabalho com futebol com namoro com família e não tem pensado em Jesus como está as suas mãos diante de Deus o Senhor nessa noite ele faz uma pergunta para você mostra-me as suas mãos eu quero ver as suas mãos o Senhor está perguntando assim para nós nessa noite eu quero ver as suas mãos mostra-me as suas mãos o Senhor tem falado mostra-me eu quero ver as suas mãos quantos de nós temos coragem de apresentar as nossas mãos ao Senhor quantos como está as suas mãos quando a música resmurece e o resto desaparece simplesmente a ti me achego ansiando oferecer algo de valor abençoar teu coração mais que uma canção eu te darei pois apenas numa canção não é o que queres de mim mais profundo busque a Senhor o que os olhos podem ver tu queres meu coração estou estou voltando a essência da adoração e a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela quando a essência és tu a essência és tu Jesus se você quiser se apresentar diante do altar de Deus e mostrar as tuas mãos pra ele de repente em sinal de arrependimento pedindo para que o Senhor venha derramar sobre a tua vida a graça e a misericórdia dele eu convido você a sair do teu lugar e se prostrar adiante do altar venha bem próximo do altar e o resto desaparece simplesmente a ti me achego Senhor ansiando oferecer a ti algo de valor pra abençoar teu coração mas se uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres em mim declarei Senhor mais profundo mais profundo amor Senhor do que os olhos podem ver tu queres meu coração meu coração estou 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 mudando a essência da adoração e a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu me perdoa tudo a essência és tu a essência és tu Jesus estou voltando a essência da adoração a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela mas a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa louva-me Senhor Jesus já não quero ser igual louva-me Senhor Jesus põe-me teu coração porque tudo porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita de mim porque tudo porque tudo que há dentro de mim necessita Senhor necessita ser mudado Senhor porque tudo que há Pai, aqui estão os teus servos e servas Que se apresentam diante do teu altar Apresentando as mãos deles, Deus Ó Espírito Santo de Deus Vem com a tua unção, Pai, nesse momento Ó Deus, levanta, Pai, os teus servos e servas Com autoridade, com graça, sabedoria Para pregar o teu evangelho, Senhor Meu Deus, o Senhor derramou talentos sobre a vida de cada um deles Muitos, Deus, têm escondido esses talentos Um dia, Senhor, nós iremos nos encontrar contigo E a tua palavra diz que o Senhor irá cobrar isso de nós Ó Deus, quantas vidas estão se perdendo E nós sabemos, ó Deus, que os dias se aproximam Na qual, Pai, a porta da graça vai se fechar Ó Deus, quantas pessoas o Senhor tem colocado para andar junto conosco No nosso trabalho, no nosso trabalho, na nossa escola Familiários E nós, Deus, por timidez, por vergonha Não falamos do teu amor Não evangelizamos, ó Deus Ó Deus, quantas pessoas, Pai, que têm morrido sem te conhecer Quantas que passaram por nós Quantas, Senhor, que viveram junto Que trabalhamos junto E nós não falamos E a tua palavra diz, Deus, que o sangue dessas vidas Será cobrado de nós Nos perdoa, Pai Perdoa a sua igreja aqui reunida, Senhor Que não tem feito um papel, Senhor, evangelístico Como deveria, Pai Como igreja, nós pedimos perdão a Ti Misericórdia, Senhor Mas eu peço a Ti, nesse momento, ó Espírito Santo de Deus Ó Pai, porque a tua palavra diz Que os tímidos não herdarão reinos dos céus Quantos tímidos o Senhor tem no nosso meio Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus Nos dê um espírito de ousadia Para pregar o Evangelho Fiquem em pé, amados Por favor Abra as tuas mãos Você que está aqui na frente Pode deixar o pano Você que está aí no banco De repente, você tem um chamado de Deus E a vergonha e a timidez Tem impedido você de falar de Deus Eu quero que você, na hora que nós estivermos adorando a Deus Eu quero que você saia do teu lugar E venha aqui na frente E os pastores vão estar ungindo as mãos de cada um deles Que aqui está Que vier aqui na frente E vai ministrar Ousadia de Deus Sobre a vida deles Para que todo espírito de timidez De vergonha Caia por terra Para que o Evangelho venha a ser pregado Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Sai do teu lugar Venha aqui Venha Venha Pastores, unjam as mãos deles As palmas das mãos Venha Venha receber a sanção de fogo De autoridade Peça para que Deus venha com essa unção Sobre a sua vida Esse espírito de timidez De vergonha Tem que cair por terra Em nome de Jesus Unja as mãos Unja as mãos Unja as mãos deles Todos que estão aqui na frente Tem que receber essa unção Amém? Ministra é unção Vá ungindo as mãos Pastores, unjam as mãos É as mãos É as mãos que você precisa ungir Unja, ministra, unja Tem que ser bem rápido Senão não dá tempo De orar com todos eles Unja, ministra, autoridade O ministro Ousadia Fogo da presença de Deus Na vida deles Em nome de Jesus Fogo de Deus Ministra, queridos Eu quero ver Tua glória Como eu, Moisés Vamos, pastores Vamos Ministre Autoridade Autoridade Unção, unção, unção Nada mais de timidez De vergonha Ousadia na presença de Deus Ousadia na presença de Deus Ousadia na presença de Deus Os obreiros, por favor, aqui na frente Intercessão, obreiros aqui Cuidando aqui na frente Ousadia Toda a timidez caindo por terra Agora em nome de Jesus Eu quero andar na presença de Deus Eu quero andar na presença Mas não tenho medo Silvana, Vanusa, vem aqui Não tenho medo Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Eu quero olhar Eu quero olhar Na paz e na fé Eu amo e briga Na presença É o meu lugar Eu quero olhar Na paz e na fé Eu amo e briga Na presença Eu quero olhar 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 Pastores Aqui está faltando Se você não recebeu A unção ainda Levante a tua mão Alto Você que está aqui na frente Abra as tuas mãos Abra as tuas mãos Abra A unção Espírito de Deus A unção Senhor A unção Senhor A unção Senhor Abra as tuas mãos Para receber Abra as tuas mãos Para receber Ousadia Autoridade Sobre Espírito de Deus A tua unção A tua unção Pai Enche o teu povo Senhor Com autoridade Enche o teu povo Senhor Com graça Enche o teu povo Senhor Com ousadia Em nome de Jesus Sejam cheios Sejam cheios Sejam cheios Dessa presença Sejam cheios Dessa presença Em nome de Jesus Sejam cheios A tua unção 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 Sejam cheios Sejam cheios A tua unção A tua unção A tua unção A tua unção Sejam cheios A tua unção A tua unção Sejam cheios A tua unção A tua unção Oh 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 Espírito de Deus Oh Oh Obrigado Espírito de Deus Obrigado Obrigado Visita o teu povo Senhor De uma maneira sobrenatural Obrigado Senhor Jesus Você que está aí no banco Abra as tuas mãos e fala assim Senhor Derrama sobre a minha vida também essa unção Peça Peça Derrama Senhor sobre toda a igreja A tua unção Que teu azeite Espírito Santo de Deus Venha a ser derramado Sobre toda a igreja Aqueles que estão lá atrás Pai visita Senhor com a tua unção Abra as tuas mãos para receber Visita Senhor toda a tua igreja Receba 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 Seja Seja cheio da presença de Deus Oh Aleluia Seja Seja cheio da graça de Deus Seja cheio da graça de Deus Batista Senhor Batista Senhor Teu povo 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 Você pode aplaudir aquele que é digno de honra, glória, louvor e majestade A Jesus Cristo, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos Amém Pode voltar para o seu lugar I don't want to go away I want to stay right here With You, my King All I want for, all I want, Jesus I don't want to leave this place And I just don't want to go away I want to go away Glória a Deus Glória a Deus Amanhã, queridos, nosso culto de oração às 7h30 Amém Vamos estar buscando ao Senhor em oração Quinta, nosso culto de cura e libertação Sexta-feira, amados A teologia vai ter uma formatura aqui, não é isso? Acho que é de alguns módulos da teologia Então, a igreja toda está convidada para estar participando 7h30 aqui nós vamos ter um culto de ação de graças Com formatura, entrega de alguns diplomas para quem está fazendo a teologia Então, toda a igreja está convidada para estar participando Sexta-feira, essa é a sexta, não é? Sexta-feira, às 7h30 aqui na igreja Amém, queridos? Todos estão convidados A Pâmela está com um rapaz Que quer trabalhar Se, de repente, você tem um serviço Ele aceita landscape, pintura, construção Aceita? Bão todo de trabalho Forte Então, de repente, se você está precisando de alguém para trabalhar Queridos, procure a Pâmela Tá bom, amados? Nós vamos estar orando pela Cleone Pedindo para que Deus possa estar derramando uma unção de cura sobre a vida dela Senhor, nós colocamos a Cleone diante de Ti Pai, pedindo a Tua benção, a Tua unção, a Tua graça sobre a vida dela Repreende, ó Deus, todo o mal Toda a seta maligna Meu Deus, e que ela venha estar sendo curada agora Em nome de Jesus Nós, como igreja, oramos diante de Ti Amém? Queridos, o dia das mães está chegando Que dia é o dia das mães? 11 de maio Segundo domingo de maio, né? E o ministério e a Cristiane estão falando assim Olha, se alguém quer comprar Sexta Café da manhã Já procure ela logo para encomendar Porque tem É Porque tem muita gente, né? Então procure logo ela Faça logo a sua encomenda Dia das mães Ok, papais? Ninguém falou amém Ninguém falou amém Esse povo está esperto Fala direto Ou direto Amém, amados Vamos ficar em pé, queridos Hoje Hã? Cadê o Fernando e a Fabiana? Estão aqui? Amanhã Hoje é aniversário da Maíla A minha 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 Vem aqui bem rapidinho Para a gente cantar parabéns Vem Nicole, Maíla Vem aqui Maíla A Nicole também está fazendo a outra Nicole Quem fez aniversário essa semana, Cris? Vem bem rapidinho aqui, por favor Marcos fez aniversário também Esposa da Cleone A Gigi A Gigi A Gigi A Giu A Gigi A Gigi A Gigi One, two, three One, two, three Senhor, nós oramos pelos teus servos e servas pedindo a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a unção do Senhor sobre a vida deles Profetizamos toda a sorte de bênção espiritual, material e financeira Em nome de Jesus Amém Ó Deus, nós louvamos o Senhor por esse culto, por cada família aqui representada Leva-nos em paz, Deus Dá-nos uma semana próspera, abençoada, Senhor Livra-nos de todo o mal E que o amor de Deus A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Santo Espírito de nosso Deus Esteja com toda a igreja Hoje e para todos sempre Toda a igreja diz Amém Dá um abraço bem gostoso no teu irmão Procure os nossos visitantes Temos lanche no refeitório Convide-o para estar tendo ali um momento de comunhão, queridos Amém